Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Viva Nossa Senhora Aparecida! Maria de José, Mãe Terna e Escolhida. Cadê vocês? Quero ouvir. Me diga, qual é o nome dela? Vai. Não tem coisa mais linda do que o povo cantando. Uma vez mais, Singela, Doce e Pura. Comigo, vai. Singela, Doce e Pura. Maria de José. Maria de José. Mãe Terna e Escolhida. Maria de José, Mãe Terna e Escolhida. És mãe leal da fé. És mãe leal da fé. Seu nome é Maria. Vamos juntos pra seguir os céus. Maria Santa e Fiel. Vencela nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu. E por ele construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor Que os homens se encontrem no filho desta flor Maria santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhido Olhos voltados para o céu E por ele construir a nova vida Você Ensina-nos a viver como escolhido Olhos voltados para o céu E por ele construir a nova vida A nova vida A nova vida A nova vida E por ele construir a nova vida Viva nossa senhora aparecida Viva a padroeira do Brasil Viva a mãe de Deus e nossa 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 Amém Amém Para vocês heróis da resistência que permaneceram aqui até agora Eu como Ana Lúcia também Imaginava que ia cantar para duas pessoas Para mim E para mais um Esta palavra é para você Bem-aventurado Bem-aventurado és tu Porque creste E porque creste Vieste para a canção nova Viver esse retiro de carnaval Somos a geração daqueles que creem nas promessas de Deus Por isso cantamos Cantamos ou não? Vai! Vai! Se você acredita Solte a voz Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas Bom, meu Senhor Tá bonito isso aqui, hein? Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas Se sou fiel Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio, eu creio, eu creio na misericórdia de Deus 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 Se sou fiel no pouco Eu creio na misericórdia de Deus 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 Se sou fiel no pouco Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Vamos às alturas Lá em cima sim Dá palma da mão, vai! Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas Eu creio nas promessas Eu creio nas promessas Eu creio nas promessas Se sou fiel no pouco 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 Mas se sou fiel no povo Se sou fiel no povo Vocês se sou fiel no povo O ensaio foi bom, mas agora tem que ser pra valer, vai! Se sou fiel no povo Tá bonito demais! Meus passos? Meus passos guiar pra acabar Se sou fiel no povo Meus passos guiará Se sou fiel no povo Ele me confiará mais Se sou fiel no povo Meus passos Ele guiará O mundo oferece caminhos demais Mas quem é o caminho? Quero ver todo mundo balançando assim Hoje o mundo oferece caminhos demais Você chora Você ri Nem sempre É feliz O mundo não te satisfaz Por quê? Pois sua alma é grande demais Só Deus Pode gelar Hoje seus passos Se perdem na estrada Nem sempre Você tem chegada O que fazer? O que vamos fazer? Entregue 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 Seu caminho Seu caminho Lá em cima sim Lá, 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 lá Lá, lá, lá Pois ele quer transformar sua vida Alegria e paz a encontrarás Quando nele se apoiar Se apoiar E hoje, e hoje, e hoje Hoje em seu Nem sempre Nem sempre Você tem Você tem Chegada Chegada, entregue Entregue seu caminho Uh Entregue seu caminho a Deus Entregue seu caminho a Deus Lá em cima assim Lá e há 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 Você! Lá, já, lá! Uh! Lá, já, lá, já, lá! Sinulirulirulirulá! Amém! Muitos caminhos. Mas um é o único caminho. Verdade e vida. É Jesus! É o Senhor! Amém! Vamos navegar com Ele? Quantos estão comigo para navegar nesta noite? Sabe nadar? Se não sabe, vai aprender. Uh! Na palma da mão! Na palma da mão! Essa vocês não conhecem, hein? Eu navegarei Conhece? Será que o Senhor não conhece? Ah, pensei que não conhecesse. Me adorarei A quem? Amém! Coisa linda! Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei A quem? Amém! Eu quero ver esse povo saindo do chão! Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o enfeite em costes E enche-me de tudo Cadê vocês? Eu quero ouvir! Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o enfeite em costes E enche-me de tudo Eu adorarei Eu adorarei A quem? Ao Deus da minha vida Que me compreender Sem nenhuma explicação Nada, nada, nada Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreender Sem nenhuma explicação Vai! Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Como fogo Vem com o enfeite em costes Espírito, Espírito E desce como fogo Vem com o enfeite em costes E enche-me de tudo Na palma da mão Eu servirei A quem? Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Eu servirei Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Sim, sim Aquele que venceu Canta a canção nova Espírito, Espírito E desce como fogo Vem com o enfeite em costes E enche-me de tudo Espírito, Espírito E desce como fogo Vem com o enfeite em costes Vem com o enfeite em costes Amém Aleluia Amém Estamos nos aproximando Da quaresma Daqui a pouco Virando o dia Um novo tempo na igreja Um novo tempo para nós Tempo de penitência Tempo de reconciliação Tempo de reencontro com Deus Diga para quem está do seu lado Não perca essa oportunidade Você tem 40 dias Para resolver a sua vida Para sempre Converter o seu coração Virar a página E escrever uma nova história Diga para quem está do seu lado Deixa Deus cuidar Vai Deixa Deus agir Vai Deixa Deus entrar no seu barco Vai Deixa Deus conduzir a sua vida Deixa Deus agir Porque mesmo na tempestade Ele está lá Ele está no nosso barco Ele está Canta comigo assim Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Se todo Se todo Ele é assim Reza comigo esta canção Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão Mesmo na solidão O que vamos fazer? Te louco Te louco Em verdade Pois somente tenho a ti Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louco Te louco Te louco Em verdade Pois somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louco Te louvo em verdade Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que eu não saiba louvar O que vamos fazer? Te louvo, te louvo em verdade Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo, te louvo em verdade Pois somente tenho a Ti Pois somente tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Pois somente tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Lá em cima comigo assim, vai Uma vez mais eu quero ouvir Vamos oferecer ao Senhor agora Nesse momento Uma linda oração Uma oração que se chama Silêncio Curva sua cabeça A folia A euforia Passou Agora é hora de mergulhar Mergulhar em Deus Olhos fixos em Deus Olhos e corações Ele Pois somente tenho a Ti Tu és a minha herança Ó Senhor A Ti eu tenho E se tenho a Ti Nada me falta Tu és Tu me bastas Ó Jesus Respira fundo Meu irmão Enche esse peito Deste ar Desta atmosfera De Deus Porque o melhor Está por vir É hora de mergulhar É hora de mergulhar Com esse canto nós estamos dizendo Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui para fazer a sua vontade Solte a sua voz Eis-me aqui para fazer a sua voz Somente as vozes agora Solte a sua voz Deixa fluir este rio Ergue o seu braço E glorifique o Senhor Estamos voltando Senhor Estamos voltando para casa Estamos voltando a Deus Eis-me aqui Diga para Ele Eis-me aqui para fazer a sua vontade Eis-me aqui ó Deus Faça-se em mim Faça-se em mim Segundo a sua vontade Segundo a sua vontade A sua palavra Eis-me aqui Eis-me aqui Eu estou voltando Senhor Voltando para a casa do Pai No coração do Pai No coração do Pai Muito alegre eu te pedi O que era meu partir Um sonho tão normal Dissipei Dissipei meus bens E o coração também No fim Meu mundo era irreal Confiei no coração do Pai Confiei no teu amor Confiei no teu amor Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Canta um pouco de Deus Eu gastei teus bens Só Pai Te dou Este branco em minhas mãos Mil amigos conheci Disseram adeus Caiu a solidão em mim Que triste Um patrão cruel Levou-me a refletir Meu Pai Não trata um servo assim Não trata não É Canta Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens Ó Pai E te dou Este branco em minhas mãos Nem deixaste me falar da ingratidão Morreu No abraço mal que eu fiz Morreu 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 Pesta Roupa Nova Anel Sandália Aos pés Voltei A vida Sou feliz Quem é feliz aí Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens Ó Pai E te dou Esse branco em minhas mãos Esse branco em minhas mãos Confiei no teu amor Morreu E voltei Sim, aqui é meu lugar Nem Deixaste me Falar Da ingratidão Morreu Eu Abraço mal que eu fiz Na confissão Na confissão É isso que você experimenta Quaresma É tempo de reconciliação De ir ao encontro do pai Lá no sacerdote Confessar os pecados Como fez o filho pródigo E receber o abraço Que mata todo o mal em nós Morreu no abraço mal que eu fiz Lança fora o mal que habita em seu coração É quaresma Tempo de renascer Logo vai raiar o dia Na Páscoa do Senhor Vamos mergulhar no mistério da quaresma E vamos sair lá na frente No domingo da ressurreição Com a alma lavada Porque morreu no abraço O mal que eu fiz Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Amém 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 Graças a Deus Amém Até porque ele está de braços abertos Gritando aos quatro cantos do mundo Ninguém te ama como eu Quantos de vocês estão comigo nesta noite pra rezar? Tenho esperado este momento Cadê vocês? Cadê vocês? Tenho esperado Que estivesse a mim Ah, vocês estão aí Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que estivesse assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu estou ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Apesar de tudo ele está aí Eu te levo em meus braços Você sabe por quê? Então diga! Eu sou o meu melhor amigo Sim, ele é o meu melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama assim como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu 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 Amém Amém Hoje é o tempo É tempo de amar nada Diga comigo Diga comigo Hoje é o tempo Hoje é o tempo Quem tem relógio aí? Que horas são no seu relógio? Que? Os relógios estão em discordância? Pois eu vou dizer Que horas são? É hora E é tempo de amar Não importa O minuto A hora A hora Que apresenta o seu relógio O que importa mesmo É que você ame Em todo o tempo E em todo o lugar Que você seja um reflexo de amor Neste mundo Vocês vão voltar pra casa daqui a pouco E o mundo está esperando por vocês O mundo está esperando ser impactados por homens e mulheres Que foram incendiados pelo Espírito Santo aqui na Canção Nova Volte pra sua casa E mude o curso da história da sua família E você sabe como você vai mudar? Amando Amando Erga o braço assim ó Vocês Vocês Existe um tempo pra cada coisa Existe um momento debaixo do céu Existe um tempo pra cada coisa Quero ouvir vocês Existe um tempo Existe um tempo pra cada coisa Existe um momento debaixo do céu Existe um tempo pra cada coisa Tempo pra plantar Tempo pra colher Tempo pra ganhar Tempo pra perder Tempo pra nascer Tempo pra morrer Tempo pra morrer Tempo pra chegar Tempo pra partir Tempo pra apartar Tempo pra unir Tempo pra chorar Tempo pra sorrir Lá em cima assim vai Lá, 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 Lá Existe um tempo pra cada coisa Existe um momento debaixo do céu Existe um tempo pra cada coisa Quero ouvir você, bem forte Existe um tempo pra cada coisa Existe um tempo pra cada coisa Tempo pra cantar, tempo pra calar Tempo pra cair e pra recomeçar Hoje é o tempo, é tempo de amar Outra vez? Fazendo gesto, vai! Tempo pra cantar, tempo pra calar Tempo pra cair e pra recomeçar Hoje é o tempo, é tempo de amar Uma vez mais, uma vez mais Tempo pra cantar, tempo pra calar Tempo pra cair e pra recomeçar Hoje é o tempo, é tempo de amar Tempo pra cantar, tempo pra calar Tempo pra cair e pra recomeçar Hoje é o tempo, é tempo de amar Da em cima comigo assim, vai! Lá, 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 lá Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.